Salve rapaziada, vou acabar doando meu quadro antigo para um amigo meu, que acabou trincando o quadro dele, depois eu vou mostrar a trinca do quadro dele e tal, e aconteceu que eu vou acabar trocando esse Whistler, a Rup disse que vai mandar outro Whistler para mim, então eu acabei já desmontando já, enfim, eu estou com outros projetos para o Whistler, um projeto totalmente diferente, e isso então galera, vou chamar ele aqui agora no Whats, para ele vir aqui buscar o quadro, eu dei uma desculpa para ele falando que eu estou vendendo o quadro, que ele estava com o quadro trincado, então ele quer comprar outro quadro, vou dar uma desculpa para ele que eu vou vender o quadro, só que aí por cima de tudo ele vai vir chegar aqui e eu vou falar que não precisa pagar nem nada. Deixa eu mandar um áudio para ele, ô mano, cola aqui em casa para pegar o quadro, mano, lembra de trazer o dinheiro, hein, é, já falei para ele trazer o dinheiro, aí enviou o áudio. Uma hora depois. Eu mando lançar, vamos ver. Pode crer, mano, estou indo aí. Ô, pode vir, mano, deixei o portão aberto já, pode parar? Aí. Aí pronto, agora eu vou, como eu falei agora, vou começar a gravar com o celular, vou filmar ele vindo aí, calma aí, vou passar para o celular antes que ele chegue em casa. Aí, galera, agora eu estou gravando com o celular, ali o quadro ali, ó, tá, ele vai vir. Vou, eu vou tentar esconder o celular sem ele ver, eu não sei como, mas vou tentar deixar assim, ó, pá. É, eu acho que ele não, aqui está atrás de uma planta, acho que ele não vai ver, não. Duas horas depois. Duas horas depois. Tudo bem, filho. Olha, que crer. Você viu? Que abas. Espiritão. Não, cara, fiz dinheiro, não. Hoje, por quê? Vou te dar o quadro. Estou falando, cara. Zoeira, filho. Não, sem mancada, né, mano. Vai mandar osso pra mim, mano, vou te dar o quadro. Sem mancada, né? Zoeira, filho. Não estou zoando, velho. Nossa, que bala. É nóis, carai. É isso aí, cara. Não tenho vontade de vir, não, filho. Valeu, mano. Aie, aí, ó... Quase chorou, hein? Aí, ó... Strade, vire o quadro pra não mostrar o trinc. Vira aí. Ah, mas tem que tirar a roda. Não, não precisa não. Cadê o trinc, então? Aqui. Ó! Tem mais aqui pra baixo Que não dá pra ver, mas ele tá abrindo já Mas então rapaziada, agora vamos fazer o vídeo Trocando Passando as peças dessa bike Pra esse quadro aqui E é nóis Andar de nave agora, hein Verdade E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí